Eu sou o Paulo Biak, esse é o Tente Sim em Casa, que hoje eu vou fazer uma caminha de gato. Uma prateleira flexível, um kit de vasos, um castiçal, como consertar porcelana, paper bag, um estúdio roller, um painel de letras, uma pintura inacabada. É isso, é fácil, é simples, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. E aí